Tô mexendo aqui a massa, minha gente. Daqui a pouco eu tô revocando essas paredes aqui. Mas é pouco serviço, acho que é ruim. Certo. Eu sou mandada que corte esses baquear aqui do cavalo, né? Oi? É, ela disse que vai cortar esses baquear aqui. É, ela disse que vai cortar esses baquear aqui. Tá bom. Acabou. Tem uma massa bem forte, porque... Pra dar um reboco melhor, né? Assim. Agora tá seguro, porque eu fiz o pé embaixo pegando da pedra. Da outra vez eu tinha botado... Tava um alicerce, mas não sabia se tava perto da pedra. Aí não vi. Aí por isso que ele caiu. Porque a água escavacou a terra de baixo e ele ficou pendurado. Aí caiu. Mas agora eu cheguei até na pedra, fiz o alicerce. Até na pedra e passei um... Um pergalhão aqui, ó. Pegando daqui até sair fora. E passei outro daqui. Outro dia até sair fora. Aí agora ficou bacana. Vai ganhar um gol se pegando de canto a canto. E tá calçado na pedra agora. Não tem como cair mais. O peso da água aqui é pouco. O espaço é pequeno e é raso. Não tem muita pressão. E vamos começar. Vamos deixar de conversar e vamos trabalhar. Pará... Já não amassa! Você vai colocar um cheio aqui nessa becha. Se bater, ele volta, tem ar, cria a aça, aí nos buracos a gente tem que botar assim, para garrar. Fica a cana. E agora nessa parte aqui, pode bater, seguindo. É, tudo bom, filho. Eu vou tirar esse cana aqui, para não me atrapalhar, depois eu boto. Já terminei aqui de passar, de rebocar, já desencolei. Agora só está faltando fazer o acabamento, tem que fazer uma massazinha, para dar acabamento aqui por cima. E dar um chapice também por fora. Dá um chapice bem grosso, já está firme aqui, está bonito. E aqui, entre um e outro, eu estou calçando aqui, com um frigor, umas pedras, e vou encher com massa também, para reforçar aqui, para igualar essas duas paredes e ficar juntas. aqui. Aqui está melhor. Aqui está melhor. Agora o que falta fazer é só um pouco de massa, para poder fazer o acabamento e rejeitar as paredes, as paredes que ficam entre um e outro. E quero encher, para poder ficar mais resistente. Quando fechar tudo, aí fica bem resistente aqui. Aí eu acredito que não vai ter mais problema, não. Chegou de baixo, do lado da pedra, e está tudo bem feitinho, com ferro, com tudo. A massa boa, a massa forte, tudo aqui de cimento. Aí, eu acredito que vai dar para terminar hoje. Só falta fazer uma massazinha agora, para dar o cheio ali, e dar uma retocada aqui por cima, para dar o acabamento. E mais tarde, a gente mostra ele completozinho, se Deus quiser. E aí, minha gente, um bom dia para todos vocês. No vídeo de hoje, eu vou encher o poço que eu consertei, o poço que era dos camarão. Aí eu já consertei ele, ficou na medida assim, bacana. Aí, agora eu vou botar esse cano, para pegar a água que está sobrando do poço de cima, e botar para ele, por meio da gravidade mesmo que vai. Aí, estou levando agora para lá para botar, para começar a encher ele. E ainda vou fazer, eu tenho que fazer uma tampa para tampar o lado de baixo do cano que está aberto, né. Mas primeiro eu vou deixar lavar ele, bem lavado. Aí depois eu faço a tampa e coloco para encher. É bom levar uma vassoura para a gente barrer, né. Para a gente dar uma caprichada lá. Olha como está linda aqui a cachoeira que eu botei esse canto de 75, olha. Agora está trazendo muita água ali para ele. Ele está fazendo correntes na água, olha. Aí tem muita oxigênio aí. Aí eu vou botar esse mesmo quanto dado para aquele outro lá, olha. Pega essa água aqui e aquela dali e tudo no canto de sol e despeja aqui. Essa vai ser bonita. E vai ser o pijê de poço. Aí, minha gente, minha menina agora resolveu varrer aqui, porque ela disse que ele tem mais trânsito do que eu. Pô, vou pegar uma vassoura e não fosse que esbarre. Deixa limpinho assim, porque sendo limpa aí depois a gente tem água. Já estou ficando. Aí eu vou cortar, nega, com a pata e vou virar para lá. Agora eu vou limpar tudo. Embora que o baquiara, esses baquiara, o peixe come. É. Escapinho. Rolou, né? Não. Mas eu vou tirar esse que está cortado para não aproveitar na água. Esse mato tem que estar pegado para deixar. É alimento do peixe. Esse mato aqui já está limpinho da pedra. Foi. Ficou bom esse pezinho? Já botei a tela ali. Não vai passar só a água. Os peixes vão passar. Vou pegar um tecido aqui no meio para respirar para fora, para não entupiar a telazinha. Já botei a telazinha aqui e chumbeu. Foi. A telazinha aqui é para os peixes não descer. Aí chumbeu para não sair. Aqui ficou um metro aqui. Escorado uma na outra. Ficou bem engraçado aqui a parede. Isso aqui não cai mais no pneu, se Deus quiser. Dona Simone. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que colocar água. Lavar. Dá uma lavadinha. É. Tem que colocar água e dar uma lavadinha. Os peixes da tela. O doce é o suficiente. Tem que colocar água arraic. Uma lavadinha. Um monte de pedaço que tiraram do tubo. O que foi, a vila? Um monte de pedaço que tiraram? Tem que ficar ele. Ai, vem para a vila. É porque tem um negócio inchado aqui por causa do fogo, sabe que queimou aqui uma vez? Ai, foi? Pra ficar bem aqui na frente. Um pedacinho, ó, como tava. Ah, é verdade. O fogo pegou uma vez aqui, aí enchou o cano, depois que aquilo não entrava. A gente tem que entrar ali só pra ficar batendo, né? Uhum. A gente tem que entrar ali só pra ficar batendo, né? A gente tem que entrar ali só pra ficar batendo, né? Uhum. A gente tem que entrar ali só pra ficar batendo. A gente tá com a minha rola do outro lado, que você vai me levar. É. A gente vai escorrer logo é saco tudo. É. A gente vai encher até o meio do descoço, né? Oê? É. Vai encher até o meio do descoço, né? Esse aqui é uma ideia que eu estou fazendo aqui, porque dessa maneira aqui, os peixes não passam, mas a ração, quando eu jogo para os peixes comer, elas passam nessa malha, aí para não passar, aí eu fiz isso aqui, peguei esse tamborzinho aqui de plástico, fazer um buraco aqui para prender ele embaixo do canto de pincelarame, aqui ó, eu boto aqui por cima, a água fica passando aqui, deixa eu mostrar aqui, olha aqui ó, a água aí passando, acho que dá para ver, ela entra por baixo, por aqui ó, nessa parte de baixo, e passa para dentro da telazinha aí, e a ração que vem boiando aqui ó, tudo que vem boiando aqui, bate aqui e não entra para dentro, né, estou protegido aí para passar a ração, ali eu fiz o mesmo jeito, eu já botei o tambor lá, está lá, vou jogar a ração do ladozinho dele, e aqui é só pegar esse arame que eu coloquei aqui ó, esse arame aqui, e passar embaixo do cano aqui, porque aqui ele não se arranca, né, e aqui está o ouro aqui ó, poço já está cheio, aqui a caçoeira aqui ó, coisa mais linda do mundo aqui, um monte de oxigênio está espalhando aí ó, aqui é só colocar feixe agora, que a água já se renovou aí, já lavei e tudo, já encheu, já está transbordando lá do outro lado, pelo cano, e aqui ó, aqui a ração não passa não, e o cano está correndo cheio aqui ó, do outro lado, o serviço tipo na medida aqui, bem sustento, bem firme, aqui não tem perigo nenhum mais não, está grosso aqui, grosso lá, e está com duas varas de vergalhão aí, nesse pedacinho, que não tinha, né, aí quer dizer que aumentou a segurança, e peguei embaixo da pedra, que nem eu falei pra vocês nesse vídeo, mostrei que eu peguei debaixo da pedra, aí está chumbado na pedra embaixo, aí não tem mais perigo nenhum daqui a riar, graças a Deus, e se Deus quiser não vai acontecer mais não, agora é só colocar os peixes aqui, eu quero colocar 300 peixes pegando lá daquele poço da produção, que lá tem muito, sabe, aí tem que tirar uma parte pra não ficar demais, senão eles vão terminar se prejudicando, faltando oxigênio, aí vou tirar 300 de lá, vou passar pra aqui, vou alimentar uns dias, quando ele estiver já grandinho assim, com 50, 100 gramas, aí já vai pra gaiola, porque a maia da gaiola é grande, é maia vinho, aí tem que pegar um peixe acima de 50 gramas, aí eles vêm pra cá com a média não sei de quanto, vou pesar pra ver, botar aqui, quando eles estiverem atingindo assim, 80 gramas, 70, 80 gramas, 100 gramas, aí eu já tiro daqui os 300, já boto na gaiola, já vem outros 300 pra cá de novo, que isso aqui vai ser um tipo de um tanque pra engordar um pouco o alivinho. Chegou, atingiu 100 gramas, já vai pra gaiola da lagoa, que aqui tem muito oxigênio, aí no centro eles desenvolvem com essa cachoeira. Quando for no verão, que se acabar essas águas aqui, diminuir muito, tiver menos água aqui, aí eu já faço uma gaiola, dentro da gaiola, dentro da lagoa, com tela poeirinha, tela fina, pra botar os alivinhos pra engordar primeiro, pra depois passar pra outra gaiola. Mas enquanto tiver muita água aqui, esses poços vão servir muito, né? E agora tá tudo perfeito aí, tudo na medida. Ó, nem o basculho entope a tela, porque vai ficar aqui em volta, ó, eles não descem pra chegar na tela aqui embaixo. Além de livrar da ração descer, aí essa sujeirazinha também não vai descer. Aí ele acinhe mais também, essa posição aqui. Já rodei mais, ele aumenta mais, uniu um pouquinho, mas tá bom assim. Ele fica, equilibra melhor aqui, esse coisinho aqui. Ele tá amarrado aqui embaixo já. Tá na medida, tá tudo certinho, vamos botar os peixes daqui a pouco. Olha aí, meu gente, o vídeo de hoje, a gente... Já comecei o vídeo, no caso, né? Que foi a construção lá do poço, aí já tá cheio de água, tá no jeito de botar o peixe. Tava só esperando uns dias pra acentar a água, pra cá do cimento, já passou esses dias. Aí eu vou pescar aqui, porque aqui tem grandes e pequenos, tá misturado. Que é o poço da produção. Aí os peixes ficam produzindo direto, aí sempre uns cresce, os primeiros, os que vai produzir por último, vai ficando mais pequeno, aí fica misturado. Tem grandes e pequenos. Aí foi o que eu fiz, fiz essa cestazinha aqui, porque eu pesco com o Reduxo, que tem a maia pequena, aí o peixe que sair, aí eu pego dentro do Reduxo ali, da rede de racha, eu pego aqui, aí só espalhar assim, ó, dentro d'água, os pequenininhos passam na maia, todinha. Aí só fica o escolhido, peixe com dois dedos assim, ó. Já não passa mais, né? Aí vai ficar já escolhido, ok? Esses escolhidos, eu quero botar lá no poço redondo, quero botar 300 peixes ali, porque já vai ser pra uma próxima gaiola que eu fizer. Aí quero separar eles, porque aqui não tá crescendo muito, porque tem demais, tá assim? Aí tem que tirar um pouco, e vou sempre fazer isso, pescando aqui e botando em outros poços, pra ir aumentando. Aí, José! Aí vamos dar início agora à pescaria. Esse palo aqui tá só os toucos, por que não se pala um pouco, tá? Foi onde ele tava lá? O meu foi? Foi! O Zé, o Liliu tá cheio de folha, agora tem mais nenhuma folha. Tudo, tá comendo tudo agora. É! Peraí, ali! Vai sair também as matrizes. Tá liso, né? Vai tá liso aí. Cuidado, Liliu, ele se porrega, né? Olha os peixes atando lá. Ele segurando a barra, né? Ele vai sair. Esse lá aqui não tá muito liso, não. Agora ele tá liso aí, né? E agora ele é meio declinado, né? É, ele é... É, ele vai sair daqui. É? É, ele vai sair daqui. Oi! E aí, gente? É, ele vai sair daqui. Tem, né? Tem que, né? Tem que, né? Tem que, né? Não, 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 não. Agora me dá a cestinha, vou fazer a pescaria aqui dos catanos maiores. Aqui vai só escolhendo como ficou aqui. Só os bons. Vou botar um pouco de água aqui nesse balde e vou botando eles aqui. Aqui já posso balançar até aqui do lado de fora, né? Aqui já vai ficando aqui. Basta pegar aqui dentro da água, né? Aqui já sai melhor ainda. Ó, foi que sobrou aqui, né? Tudo escolhido. Ó, pega um monte. Mas quando a gente faz isso, ó, passa tudo na maia pequenininha. E aqui veio uma matriz nesse meio e vou tirar ela. Essa daqui já está produzindo. Eu deixo ela aqui. Na medida dos peixinhos, viu? É, né, né, já? Tá. E aí vem cá lá. É um padrão de moa aí, hein? Já separei aqui um balde cheiro, aí vou levar lá para baixo, lá eu já vou contando para ver quantos vai dar aqui, né? Olha, deu 97 peixinhos, aí vamos dar mais uma catada aqui, tirar os maiorzinhos para ver quantos vai dar. Aí, de qualquer maneira, eu tenho um milheiro ali dos peixinhos pequenos que eu comprei lá em Cururipe, aí eu completo uns 300. Lá tem muitos, né? Não quero botar desse aqui da produção, eu quero fazer o teste criando de novinho, que nasceram aqui nesse poço, né? Nasceram aqui e daqui já vai para os viveiros da lagoa daqui uns dias. Vou alimentar mais uns dias ali os 300 e depois eu boto para um viveiro. de novinho. É bom demais, a pintura desce que a testemunha. Está quente hoje. de novinho. de novinho. de novinho. Isso aqui é mais. Tem que ter a feia. Tem que ter o mais que eu sei. O peixe tem a peixe. O peixe é a peixe. É só o cheio, né? Já vai cair tudo no vago. Agora quando sai, os pequenos ficam bem foco. Cheio é o que sobrou. Também ficou foco. Achei, moleque, peguei o peixe. Ele não resistiu não agora. Ele corre para lá agora, vem atrás a gente. Ele não foi para pescar de barraca, vem atrás, né? Foi para pescar de rede, vem atrás, vem para minha peça. Ó, meu filho. Acredito que tem poucos agora, desse tamanho aqui, ó. Já catei um bocado. Já catei mais de 100. Já tem uns 150, mais ou menos, quase. Vou contar lá embaixo, por ver. E aí, Xeninho, que você já comeu. Xeninho já vai comentar aí, Xeninho, que mais? Aí eu vou inteirar agora no Poço Redondo ali, que lá tem... A maioria está desse tamanho aqui, aí a gente completa. É isso? Vamos, né? Vamos. Agora eu peço que está no centro. Eu acho que tudo bom de ver aí, já. É, mais bonito também. 200, gente. 200 peixes. Tem aqui, até lá morreu. Esses outros aqui é de quebra. Então, tem 200 aqui. Todo tempo que eu for botar lá na gaiola, eu pego mais 100 ali. Pego mais 100, completo os 300. E também, quando eu for na próxima vez que eu for botar, aí ele já tem crescido bastante. Daqui para lá eu vou alimentar. Aí vai sair mais naquela tela ali, que é a conta certa de botar na gaiola, que a tela lá também é grandinha. Aí tem que botar naquela tela ali, na cestinha que eu fiz. Porque ali já ficando nela, já não passa lá também. Aí daqui a 30 dias também eu vou fazer o tucata e assim vou levando. Depois eu tô com vontade também de ir lá empropriar, comprar mais peixe. O que não pode faltar é peixe. E nós vamos fazendo gaiola e já precisamos de muito peixe. Aí tem essa produção, tem o peixe que a gente compra fora e tudo vai abastecendo aqui a nossa pescultura. Não é isso? E a gente cria somente só para engordar mesmo. Aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo que já tá dando, graças a Deus. E continue assim essas bênçãos de Deus. Muito obrigado, meu Deus, por favor. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço bem carinhoso para todos vocês que acompanham o nosso canal. Sempre aqui com a minha linda esposa do canal Jean Colatino. Se inscreva neles. Um abraço a todos. É isso aí, meu rei.